Lembra que eu te falei, não vou pensar direito Quantas vezes eu não tenta ficar E quantas noites eu chorei pensando em ti Agora eu já superei, você quer voltar Na tarde já tem outro em seu lugar Eu vejo esse soranho que vai mudar Você é fingida demais, é mentirosa Mas não deu valor nenhum pro meu amor Arrependida que eu voltar atrás Não deu valor e não cuidou O amor acabou, o amor acabou Não deu valor e não cuidou O amor acabou O amor acabou